Se for magrinha eu me amarro, no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, gere com a fruta, ela já conta pau Perto é dessa papinha, essa fada, naquele pique eu não sei No passado meu irmão morreu para me salvar Mas ninguém acreditou em mim O Rokodak me treinou para me tornar Um caçador de onir Uma amizade foi formada Achávamos que a nossa força bastava Mas tu não se entendeu Quando sabe, toma Eu não sou forte, eu não mereço seu pilar Foi de meu amigo, eu fui cap... Eu não sou forte, eu não sei Se inscreva no canal. 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 E eu aprendi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Yeah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí